Salve rapaziada, passando aqui no começo do vídeo, mano, pra deixar os 10 primeiros salves aí que eu falei que eu tava deixando, firmeza? Os 10 primeiros salves do último vídeo, tá ligado? Vou tá mandando um salve aqui agora. Vinícius, só salve parceiro, tamo junto. Cauã, só salve parceiro, tamo junto. Bruno do Grau, só salve irmão, tamo junto. Kaique Costa, só salve parceiro. É, Jefferson, só salve parceirão, tamo junto, caralho. Rick, tamo junto irmão, é nóis. Biel Mods, tamo junto parceiro, só agradeço por comentar aí no vídeo, mano. É, De Lucas, só salve irmão, tamo junto cachorro. Vitor Santos, tamo junto parceiro, só agradeço por comentar aí. É, Alejandro Silva, só salve parceiro, tamo junto. Acho que já foi os 10, né mano, nem contei. Só agradeço a cada um que comenta aí, mano, que interage com nós. Deixe seu comentário aí, mano. Os 10 primeiros comentários, tá mandando um salve no próximo vídeo, firmeza? É nóis, acompanha o videão, tamo junto. Boa pra nós, rapaziada. Mentira, acabei de lavar o igão, tá chegando. Vou gravar a reação dele, mano. Eu ouvi a moto branca, ele nunca viu ainda. Nem viu ainda. Acho que ele colocou a moto ali. Ei! Costa! Vamos lá, Fanta, moleque. Tá falando lá de quê, né? Hã? Deixei a moto aqui. Uma boqueta, velho. Deixa lá não, pô. Ô, você já viu as meiotas? Não, não. Já chegou, Jair. Mano, você viu como tava pintando, pá, mas você nem viu montada ainda. Você acha que ficou chave ou não? Pode lavar agora, quer que espera. Fica aqui, ó. Vamos rolar pra lá, fica aqui, ó. Você acha que ficou com chave, perto das delas? Mano, é bagulho. Ficou louco, hein? Você até falou pra mim pra colocar a branca, né? Pra mim, fui eu que falei que ia ficar branca, sabe por quê? Por causa daquele man lá, o Viana lá do Viral. Então, eu acho que a moto dele não é evento, porra, mano. Mano, é etapa, pô. Minha minha ficou louca, hein? Atei. Só que a minha ficou mais, mano. Bom, teve alguns detalhes, pá, ou só bagulho branco? Teve algum detalhe branco, sim? Piquei... Na pedaleira, pá, espurumado, pá. Cromo? É. Ainda não, porque nós tá liso, tá podre, velho. Mas a bichana tá como? Ó, entra aí e veja, dá essa nota de 0 a 10. Ficha o olho, ficha o olho. É, vem de ré, vem de ré. Ó o carro, ó o carro. Aí. Ela tá aqui perto ou tá mais pra trás? Tá atrás, aí, pode ir. Tá chegando? Tá. Olha aí agora. Serlo. Vai achar vai ano natal ou não? Só a chave tá lá em cima. Porra, viado. E os adesivos, combinou? Olha o helicópterozão. Invenizou? Não, não, não. Invenizou não. Ele fica até zoado já. É louco por cima. Ô, sabe por quê do pica-pau? O pé de pano do pica-pau? Pau, pé de pano. O branco, olha, com a bala. Ah, porra, o bala do que... Mano, só falta uma bolha pra aqui. Uma bolha combinável. Acho que é a vermelha, hein? Aqui, ó, combinar com esse adesivozinho aqui. Com esse detalhezinho aqui, ó. E rosa. Bolha rosa? É. Ia ficar sua cara. Veio de florescente ia ficar... O pessoal tava falando ou a laranja ou a azul. O que vocês acham, mano? O que vocês acham? Comenta aí. Laranja ou azul? Faltou uns colminhos, hein, mano? Os detalhezinhos, hein? O moleque desenrolar. Melhor parceria que você fechou na sua vida até agora. Esse cara é zica. Só tá sujo aqui, ó. Ah, porra, mano. Ó. O moleque desenrolou. Dos tênis do pessoal. Ô, mas o Jair também desenrolou lá no polimento, hein? Quem? O Jair. O que? Sabe? O polimento, é? Ficou quase, né, hein? Mas aí, a bicha, ela ficou... Pegaram aquele bagulho do carregador lá? Aham. Então, mandei arrumar. Você é louco, ó. Ficou tapa de verdade. Tira o papel, tira o papel. Vai, você tira o print. Que coisa, poxa. Sabe o que tá faltando? O que? Opa. Opa. Os escapes de trator. De escanha. Tá faltando esses escapes aqui. E tá faltando fazer isso aqui, ó. É porque é muito caro. Senão, hoje é... Tornado pra cima. Mas aí? Ó, já zoei até zoei aqui, velho. Parabéns, hein? Por causa que esse paráfase fica saindo, o bagulho fica pulando igual uma carroça, cara. Aí, ficou muito louco, cara. Parabéns. Mas já era quebrada, do Brasil? Não, não tem nenhuma branca que quebrada. Só a do DP lá. Só a do DP? As do DP. Só os rocão, velho? Só os rocão. Ô, Jamal, já vim, Jamal? Jamal? Não, acho que nunca vim, não. Mostra pra eles. Ô, deixa eu falar. Vamos fazer um... Mano, Deus tava com um plano de vídeo que eu chamo ele aqui pra gravar. Tinha o maior copo que eu não encostava aqui. Cheguei ele pra gravar um vídeo, mano, que eu acho que vai dar bom, rapaziada. Explicando algumas paradas do Natal, tá ligado? O bagulho do Natal. Por que o Natal é tão inspirado? Porque o Natal é tão inspirado. As partes boas, as partes ruins, tá ligado? Porque tem as partes boas e as partes ruins. Mano, tem muitas pessoas que não moram em São Paulo, moram longe. Moram em Recife, Pernambuco, Bahia. Eu vou estar assistindo esse vídeo pro pessoal entender mais ou menos, tá ligado? E como que é, tá ligado? Sensitivar, porque Natal é vida naquelas. Tem as coisas boas que você arruma. Próximo videão aí, mano, de vamos estar metendo um macho. E, mano, é isso. Ó, os dez primeiros comentários eu vou mandar um salve no próximo vídeo. Primeiro, aqui, Jovem e Sexto Natal. E é isso, forte abraço. Espero que você gostou do vídeo. E, mano, aí, comenta lá. Ah, Paulinho, hashtag Paulinho, solta a minha meia pro vídeo. Eu vou cortar essa parte. Mentira. E agora, agora, ficou mais chave, gente, hein? Ô, ei, rapaziada, não, isso aqui, vamo aqui. Imagina aí, ó, com uma dessa branca, uma camiseta da Lala branca, uma bela mão preta, um desumão, uma lupa. Ó, não, vai chave, acho que tudo. No caninho ainda. Natal tá aí, Natal tá aí. Pra vocês que não me seguem lá no Insta, mano, segue lá, que lá tem um pé, com o brabo, com os vídeos chave, Tik Tok também, mano, tá estralando. Hoje tá com 13 milhões de Tik Tok, já comecei um monte. O bagulho tá a milhão. E é isso, mano. Olha aí, essa bengala, passando óleo aqui, ó. Ô, acredita, no primeiro dia que eu trouxe ela, tava vazando os dois lados? Teve que trocar? Não, não, parceiro, ó, eu vim, tá ligado? Eu vim a milhão, mandei uns graus no Isabel, cheguei em casa, escorrendo aqui, ó. Foi ela já? É. E o ABS, não tem? Não. Escorrendo aqui, viado, eu fiquei em choque. Aí eu falei, caralho, mano, vou falar pro cara lá que o bagulho não... Vou falar pro cara que o bagulho começou a vazar, os caras vão falar que eu mandei uns graus. Aí eu nem falei, tá ligado? Aí eu lavei ela, cuzão, para de vazar. Até hoje não tá vazando mais. Eu sugiro, às vezes, que... É, porque ela tinha uns 5 meses parado, já, por lá. A menina já tá vazando. Já? Também? Anda mais com a roda fracinha aqui pra baixo, ó. Tá vazando, né, meu? É, é isso. Deixa o like, os primeiros 10 que comentar aí, ó. Não esquece, rapaziada, não esquece. Os primeiros 10 que comentar, vou estar mandando um salve. Hashtag solta minha meia por rigo. Ó, até 10 comentários aí, mano, vou estar mandando um salve pra vocês. Isso mesmo, pro vídeo não ficar muito louco, mandando um salve. 500 comentários, 500 comentários, o Paulinho solta minha meia, é isso? Não. Ele fala assim, mas já soltei lá no pico, já soltei no Rodoanel. Tá moscando, caralho. Não, é pra... Mas eu tô falando assim, pra soltar pra gravar. Treme, treme. Treme, treme. E a tremidinha... Deixa o like aqui no canal, aguarde o próximo vídeo, amanhã é nóis. E aí... E aí... E aí...